Fala galera, olha, eu tô aqui ó, o LD Personal, meu parceiro Lucas, tá ali o Matute, já deixou pra nós aqui aquele cafezão gostoso da vovó Umbelinda. Hoje ó, um dos nossos convidados tá aqui ó, cantor sertanejo, Elmer Cruz, cantor do mutirão, vai hoje mostrar toda a sua habilidade com a bola pra nós. Vai mostrar tua habilidade com a bola hoje, pai? A gente vai botar toda a bola pra dentro. Menor MC, todo mundo junto, vai. César, Vídeo, César. Representante da batalha de rima aqui do norte, ó. A seleção sabe quem convoca, né pai? Sabe o talento. Ele viu uma vez no Toque da Comédia, aí ele viu que é show, já chamou hoje pra eu mostrar um pouquinho do... Mostrar o talento e a habilidade hoje aqui com a gente. Olha esse café aqui, que coisa linda, reforçado, pra gente começar o treino bem, pra gente começar amanhã bem. Olha aqui ó, cupuaçu e esse aqui, caju. Olha esse café da manhã aqui ó, diretamente da vovó Umbelinda, nosso mano Matute aqui ó, fortalecendo. LD Personal, e aí pai? Fala galera. Que boa? Mais um desafio? Mais um. Mais um. Mais um dia de vocês mostrarem show, né? Mostrarem tudo que sabem aí. Que a gente faz show de comédia, mas também dá show no futebol, dá show em campo, né? Quero muita coisa boa pra hoje. E aí, qual que é o primeiro desafio hoje? Nosso primeiro desafio vai ser pra acertar a travinha, acertar o alvo com a bola em movimento. A bola vai pular no jump e você vai ter que fazer o movimento pra acertar na travinha. Aquela ali? Vamos lá. Ó, uma de basquete, né? E outras bolas aqui diferenciadas. Pode manter alguns modelos aqui. Vai funcionar assim. Vou jogar a bola no jump e você vai estar lá do lado da estaca. Você vai ter que acertar a travinha. Tem duas opções. Tem a estaquinha aqui e eu vou estar aqui do lado. Isso. Joguei a bola no jump e se você acertar de primeira lá, você soma 10 pontos. Beleza. Bateu, você acertou de primeira. Joguei, você dominou, fez embaixadinha e jogou lá, você soma só 5 pontos. Beleza? De primeira, 10. Deu mais do que um toque, 5 pontos. Fechou? Beleza. A bola não pode cair no chão. Fechou, fechou. Beleza? Uma chance pra cada bola dessa daqui. Bola de queimada, bola número 3, bola de basquete, a bola número 5. Quatro chances ao todo. Isso. Vai. Primeira bola, Silvio. É autorizado. Boa! O cara já começa assim já. 10 pontos. Silvio tem 10 pontos. Segunda bola. Excelente. Não, essa aí valeu. Terceira bola. Ai, nada. Quarta e última bola de basquete. Primeira foi sorte. Tem 10 pontos. Sua última chance. Muito bom, mãe. Essa aí é bola de queimada. Eu sou moleque, não é aquela ali, ó. Quando é pra queimar é contigo. Nosso cantor agora vai dar ali. Primeira chance, primeira bola. Autorizado. Errou! Segunda. Aí. Olha. 10 pontinhos também. Errou! Esse aqui aí é só rir, né? Bola. Autorizado. Aí. Na trave. Na trave. Calma aí, calma aí, calma aí. Boa! Ah, tem a dominada. Ele meteu o cincão aí, ó. Se fizer de primeiro aqui, porque primeiro um não, hein? Não é lese nem nada. Aí se empolgou, se empolgou. Tu jogou na consciência dele, ele foi. Lá vai o Matute aí, ó. Jogou onde, Matute? Jogou onde? Menino da Vila. Menino da Vila. Escolhar, ó. Pra quem não sabe, ó. LD personal aqui. Da aula de... Como é que é o nome? Eu não sei, eu sou ignorante. É aula personalizada. Treino de futebol, treino personalizado. Vai escolinha do Santos, né, mano? Também tem uma parceria com a escola do Santos, que funciona aqui nesse mesmo local, no que a gente sabe. Ó, o Neymar nunca jogou aqui. Mas pode ser que um dia jogue. Primeira chance, Matute. Ih, ele treina todo dia. Segunda. Agora. Nada. Terceira. Última. Quarta e última. Tem a chance de empatar pra ir pra final com o Silvio. Foi. Nada. Grande final, cada um tem dez pontos. Tá autorizado, Silvio. Primeira bola. Boa. Tô na embaixadinha. Excelente. Aí continua assim, Silvio. Foi. Boa. Mais cinco pontos e Silvio tem quinze. Terceira chance. Quarta e última bola de basquete. A pressão tá em mim agora, hein? Nossa, vai ser uma certa. Essa de primeira ia ser gostoso, gente. Prepara, foi. Primeira bola. Ah, tá. Segunda. Nada. Terceira. Opa! Mais um, mais um. Já foi a vinte. Já era. Quarta e última de basquete. Boa! Boa! Levou. Campeão do primeiro desafio. Tá só começando. Primeiro desafio. Nosso cantor sertanejo levou, hein? Levou. Qual que é o próximo? Segundo desafio do dia, vai funcionar assim. Cada atleta vai ter quatro chances e tem que tentar acertar o cone da cor verde. Para acertar lá, vai realizar o salto nessa barreira. Então, saltou, você pode ir em qualquer uma dessas quatro bolas, você só tem um cone. Acertou o verde, soma dez pontos. Acertou o cone laranja, você desce e paga dez flexões. Não acertou nada, não pontua e nem paga nada. Matute agora começando o próximo desafio. Cada chute que eu der, eu dou um pulo. É, saltou uma bola, saltou uma outra. Ele não pode errar, porque ele vem reforçado, ele vem do café da vovó Belinda. Ele faz o café, ele traz o café, ele toma o café. Errou! Já vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fala que sona abaixo, Neng. Mais um. Saltou. Aí! Caralho, esse é mais difícil. Terceira chance. Quarta e última. Se voltar, não vale não. Não, fora aí, tá? Na volta, não vai. Última chance. Aí, Rude. Fechou com dez pontos. Próximo. É o Mercurio já posicionado. Pulou. Partiu pro chute. Olha. Nada. Pulou. Partiu pro chute. Ele foi na manha. Vai. Quase, 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 quase. Pulou de novo. Terceira bola. Nada. Mais uma. Ele tá com uma pontaria boa, né? Ele tá bem, né? Ele tá tentando fazer só na manha, pô. Isso aí é jogador manhoso. Ele é manhoso. Não, aquele ali é outro desafio, né? Agora não. Vai menor, vai menor. Aí, já. Já meteu a benção, já. Pediu a benção. E aí? Ai, da boquinha. Pulou. Ainda bem que foi na volta. Foi na volta, não paga flexão. Chegou no nariz. Não, eu não sei. Ele ia acertar na manha. Ele ia acertar na manha. Ele ia acertar na manha. Já? Já. Segundo chute. Já tá valendo. Partiu. Segundo chute. Nada. É ótimo. Esse aqui é o mais difícil. Quarta e oito. Foi. Último chute. Partiu. Errou. Ele tem chance de ser campeão mais de uma vez. Vai ter dado. Segura. Mas eu tô sendo campeão até agora com 10 pontos. Boa. Segundo a chance. Segundo a chance. Quero ver tu pagando bem. Terceira. Não, cara. Ser campeão com 10 pontos é muita puleiragem. Mas gol é gol, né? É o podre. É agora, Silvio. É agora. Quero ver ser campeão com 10 pontos. É agora. É agora. Última chance. Nada. Não paga. Não é chute. Não paga. Matute, campeão da segunda. Campeão do segundo desafio aí, ó. Vamos lá, gente. Terceiro desafio agora, tá? Vai ser um desafio utilizando a rede de alvos. A gente tem que finalizar quatro bolas diferentes também. Bola número 3, bola número 5, bola de basquete, bola de queimada. E aí cada atleta vai chegar pra finalizar só com um toque na bola. O ângulo de cima vai valer 10 pontos. O ângulo de baixo vale 5 pontos. Fechou. Beleza? Partiu o menor MC. A primeira bola, lembrando que embaixo vale 5, em cima vale... Ó. 5 pontinhos. Ele foi na mão. Ele é manhoso. De novo? Caralho. 10 pontos. Nada. Vem o bote. Autorizado, partiu o matute. Pé direito. Na trave. Se fosse valendo na trave, ninguém ia acertar. A tia segunda. Ele botou com a cruvinha, com a cruvinha. Bola de basquete. É, mas o basquete não é teu esporte, não. Quarta e última. Aí. Zerado. E esse daqui foi triste, viu, matute? Ousado. Ousado, diferente. Jogador caro aí, pô. Ué, doido. Pega essa estratégia. Muito bem, Silvio. Qualidade, qualidade, pai. Tá valendo, tá valendo. Por enquanto, o menor MC campeão desse desafio. Puta que... Ele chutou, nem vi, ó. Mas tá lá, família. Acertou o primeiro. Partiu pra bola de basquete. Errou. Errou o segundo. Até agora, o menor MC campeão com 10 pontos, hein? Que isso. O menor campeão do terceiro desafio. Agora... Agora vamos pro tirateio, mano. Ei, vai tá lá na minha biografia, tá? Campeão do... É isso. A gente vai fazer agora um confronto final entre os três. Cada um vencer uma. Então, quem for o campeão... Nem de café com leite eu posso participar? Não, não pode. Vamos lá, professor. Como é que vai funcionar? O primeiro e último desafio é a decisão final agora, entre os três. Vamos vencer uma vez. Então, agora, pra decidir quem é o campeão do dia. Funciona assim. Vai vir duas bolas lá do fundo do escanteio, alternado, uma de um lado, uma do outro. Vai vir um passe, você sai aqui do meio de campo. Você tem no máximo dois toques. O primeiro toque domina. O segundo toque finaliza lá na trave. Antes de chegar nessa linha. Antes de passar nessa linha. Em cima vale 10, embaixo vale 5. Beleza? Beleza. Vem o passe, pode dar o passe, Matrude, por favor. Vem o passe lá, você tem no máximo dois toques. Então, usou o primeiro toque pra dominar. Aqui eu tô livre. Só não posso passar dali. E tem o segundo toque pra finalizar. Ih, ele acertou agora. Agora ficou bonito o desafio com ele acertando. Primeira chance, tá valendo, Matrude. Passe no chão. Aí, boa. Tem dois toques, não pode passar da linha. Um, dois. Nada. Aí. Lembra da regra? Não acertou atrás, paga 10 flexões. Acertou fora, paga 10. Um, eita. Dois. É o Vedita aí, porra. Quatro. Cinco. Seis. Não tá arrumando já. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Maté, por caralho. Um. Dois. Boa. Aí, cincão, hein? Garantiu os cinco pontos dele. Lá vem. Mais um. Terceira bola. Penúltima. Aí, foi longe. Mais um. Mais um, mais um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cadê, Neng? Tu não fazia só com uma mão, Neng? Eu faço outra. Quarta, a última. Que caralho. Não é pro professor, não, porra. É agora. Tem cinco. Aí. Esse acerto era consagrado aí. Primeiro chute do Matute. Olha que passe delícia esse aí, ó. Só facinho. Dominou. Cinco. Cinco. Empatou com o Elmer. Lá vem o passe aqui. Do outro lado. De primeira. Nada. Caralho. Acertou o trave, não paga não. Acertou o trave, não paga. Bateu. Opa. Opa. Dez. Dez. Vai, Neng. Faz dez flexão, Neng. Gostosinho, Neng. Seis. Seis. Oito. Seis. 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 Quarta e última. Dominou. Bateu. Aí. Quase que era mais cinco, hein. Por enquanto tá empatado com o Elmer Cruz. Se o menor não fizer dez, vai os dois pro desempate, tá? Olha como é que tá o vestido do homem. Partiu agora. Menor MC na bola. Primeiro chute. Quarto e último desafio. Chutou. Cinco. Já empatou. Já empatou. Ele tá na estratégia, ele. Ele é estrategista. Aí. É agora. Vai ser o campeão. Mais um. Partiu. E aí, professor? Ó. Bateu na cruz antes, tá? Então não vai. Tem que ser direto no ombro. Beleza, então. É agora. Por enquanto, cinco, cinco, cinco. Decisão. Dez. Capricha. Campeão do último desafio. Menor MC. Não é quem ganha o primeiro, não, pô. É o último. Eu soubeu, vocês sabem o que? A estratégia, meu irmão. LD, pessoal. As meninas LD, pô. Olha o troféuzão aqui. Campeão do desafio. Parabéns. Obrigado, meu professor. Valeu. Tudo aqui, ó. Confiei no trabalho. Falou. E não é o primeiro troféu que ele ganha. Manda, manda estratégia. Lá no ângulo de baixo. Ei, vai. Vai aquela rima não, vai aquela rima não com o desafio do LD? Satisfação. Eu mando a minha improvisação. Colequei no desafio. Claro que eu fui campeão. Rimando agora no proceder. E se tu não tá sabendo, a gente é o menino do LD. Cê sabe que a gente rima aqui em Manaus. Esse cara aqui é o melhor personal. Por isso sabe que agora eu sou ligeiro. Silvio só chama os fraquinhos, desafia outros blogueiros. É isso, senhoras e senhores. Gente, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos. Valeu. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você. E aí, Antônio? Valeu, Silvio. Tu vai conseguir fazer aquele pitch lá em uma segunda? Sim.